Olha essa pantera negra, meu irmão, que coisa mais linda. Olha isso, tá vindo a câmera trap. Eita, velho, até eu me assustei aqui, meu irmão. Bicho bonito pra danar, hein. Cara, dá uma olhada nessas outras aí, ó. Não, essa aí, essa aí. Que isso, velho, olha essa pantera negra, que coisa linda. Nossa. Olha a imagem dessas duas aí. Velho, que imagens espetaculares. Bom, quem tá fazendo essas imagens é o Juju Selva Amazônia. Ele tem um canal que ele bota uma câmera trap e filma tudo quanto é bicho, cara, lá na Amazônia. E olha, é impressionante. É muito bonito. É bonito demais. É muito bonito, cara. Porque, olha isso, cara. Que imagens impressionantes, velho. Que imagens impressionantes. Assim, é... Sabe, meus olhos chegam a brilhar, cara. Para ver esses bichos, cara. E, olha, tem mais, hein. Ele não só bota a câmera trap, não. Ele também filma. E também costuma passar um tempinho lá dentro da floresta. Tu quer ver? Se liga só para o perrengue que ele passou. Você ficaria ali no lugar dele? Esse barulho aí? Hein? Fala para mim que vai. Escreve. Antes de eu explicar o que eu tenho. Será que é uma onça? Hã? Calma. São macacos buginhos, cara. Eles fazem uma vocalização muito, muito alta. Mas quem está na floresta e não conhece, pensa que é um estudo de uma onça. Mas não é. Isso é uma vocalização de um macaco buginho. Agora, repara aqui na qualidade das imagens desse cara. Eu estou, assim, impressionado. Uma arpia. O cara está filmando. O cara filmou uma pantera negra. O cara filmou um casal de onças. Filmou outra pantera negra. Filmou a arpia. Ih, tu acha que parou por aí? Olha isso, cara. Olha o sussuarano aí. De cara com a câmera trap. Câmera trap quer dizer câmera armadilha, tá bom? É uma câmera armadilha muito boa. Dessa deve estar custando aí uns 600 dólares. Uma coisa assim, mil dólares. Entendeu? E olha. Isso aqui é excelente, tá? Uma das maiores... Uma das maiores... maneiras de você capturar um animal em imagens é na água. Eles... Sabe? Sempre ter uma água no local é suficiente para que esse animal vá lá visitar. Entendeu? Então esse gato aqui, ó. É um gato humorístico, tá bom? É um jaguari undi. Ele, na verdade, aparente... Ele é mais próximo do pulmon, tá bom? Esse outro gatinho do mato aí. O jaguari undi, aquele que passou ali, ele é mais próximo ao pulmon. E o pulmon, por sua vez, filogeneticamente falando, está muito mais próximo ao guepardo africano. Tu sabia disso? Pois é. Puma, guepardo e o gato jaguari undi. Que cara, que imagens espetaculares. Meu irmão, esse cara merece um prêmio, porque não é possível. Filmar uma pantera negra desse jeito... Ah, e antes que você me pergunte, tá? Que eu sei que vai me perguntar. Por que o olho dela fica assim quando joga a luz ali? Bom, existe uma... Nos olhos desses animais, possui um compartimento chamado tapetum lucrum. É uma espécie de película, digamos assim, uma membrana, que faz com que a luz seja refletida de volta. E por isso que ele enxerga bem no escuro. Sacou a parada? E quando você vai me perguntar, ué, mas pantera não é uma outra espécie? Você falou que onça, pantera ou pantera... Gente, tanto o leopardo quanto a onça, quando nasce melânico, a gente costuma chamar vulgarmente de pantera negra.